Será que vale a pena fazer uma cadeira game, caseira, depois que teve esse aumento no país durante a pandemia? Vem comigo que hoje está dando a certa resposta. Eu fui na rua pesquisar preço, fazer orçamento para estar dando a certa resposta para vocês, se vale a pena ou não. Então, vamos lá comigo! Salve, salve, galerinha! Beleza! Ai, estou indo agora ver o preço do estofado, galera. Vamos lá e ver lá. Vamos procurar preço, mano. A gente vai procurar preço, valeu? A gente está na loja agora. O estofado que a gente quer é esse daqui, de 5 milímetros. Está vendo? Ai, galera, os pôneis que tem aqui. Eu vou estar usando esse cor aqui. Corvino. Qualidade boa. Esse aqui está bem, olha. Agora, já esse daqui, esse daqui não é muito resistente, não. Entendi. Ele não é muito resistente, não. Oi? Tem como você falar um pouquinho do pano aqui de louvor, desse pano aqui? Tem. Vou falar para você, ó, então. Eu vou falar para vocês aqui. Olha, galera. O daqui é curvinho, tá? O curvinho não tem essa aquela que você tocava. Antes, não tem. Isso. Dá para esse memória. Vou ter que cobrar você essa foto. Entendeu? O curvinho, pela sua vez, não tem. Está vendo? Ó, ó. Então, ó, aqui, ó, ó. Ó como é que ele estica, está vendo? Ó, ó, ó. É, ele estica, né, senhor? Estica. Isso daqui é curvinho, ó. Curvinho, está vendo? Show. Isso é curvinho. Tá bom, vamos fazer a chaveira, ó, hein? Não tem nada. Fica maneiro. Ah, galerinha, é isso aí, ó. O pano que a gente cocou aquela vez foi isso daqui, ó. A minha primeira cadeira. Está vendo? Ele é com o acudão, não estica. Então, ó. Não recomendo muito, não. É pra calamento, vamos estar usando essa espuma aqui, ó. Está vendo? Pra tirar os defeitos. Tom. Aí, o pano que a gente quer. Show de bola. Estou com o acimento aqui da loja e vou estar revelando pra vocês o quanto que está custando mais alimento aí pra estar fazendo uma cadeira game caseira. Mas, antes disso, eu vou estar revelando quanto foi o preço dessa cadeira aqui e o preço daquela cadeira ali. Quanto que eu gastei pra estar fazendo essa cadeira. Essa cadeira aqui foi durante a pandemia. Eu já usei esse material que tava aqui pra completar fazer aquela cadeira. Então, essa cadeira aqui, galera, eu gastei 220 reais. Ô, 200 reais pra estar fazendo essa cadeira. E aquela de lá, 320 reais. Ainda falta esse arremate aqui, mas foi 320 reais pra fazer essa cadeira. Essa daqui, fui eu, minha esposa, me costurando. E aquela de lá, a costura, já foi do estufador, ok? Essa espuma que eu estou usando é espuma amarela da intensidade de 33, ok? Aquela espuma também, de intensidade de 33. Esse couro aqui é o couro que eu te mostrei da loja que tem algodão. Não é um material muito bom, mas dá pra levar. Já aquela de lá, um material maneiro, bom patrão, topo divino. Então, vou avisar pra vocês aqui, quanto que tá custando pra estar fazendo uma cadeira gaming caseira. Está custando aí, galerinha? 1.946 like. Deixa seu like aí, filhão. Cadê ver, hein? Deixa seu like, porque sem o seu like e sua inscrição, você tirou a sua notificação, não tem como trazer conteúdo desses inovadores por vocês. Então, vou avisar pra vocês agora, quanto que tá custando pra estar fazendo uma cadeira gaming caseira. Ó, vão precisar, galera, de uma espuma, de uma espuma de um centímetro pra estar fazendo essa parte aqui pro lado, ó. Pra estar dando acabamento. Não precisa ser, aqui eu tô usando, Greg, tô usando um metro, que é um metro e um metro com 92 centímetros. Tá saindo a 35 reais e 56 centavos. Lembrando, pra vocês não podem, pra vocês vai ser muito material pra você estar comprando, pra você estar fazendo isso. Vai ser muito, eu tô comprando grande quantidade, porque você tem que fazer mais de uma cadeira. Então, você pode comprar menos que um metro. Então, um metro de espuma de um centímetro, tá saindo 35 reais e 56 centavos. Ok? De um centímetro de espuma amarela. A metade dela é um metro por 92, tem que fazer bastante coisa. Vai estar fazendo as duas almofadinhas, como eu botei dois metros, tá saindo 3 reais e 34 centavos. Ok? Tem uma coisa aqui, galera, que eu não tô conseguindo falar quanto que é. Tá saindo 17 reais e 50 centavos. Se eu não me engano, é a esponja, uma esponja branca de acabamento. 17 reais e 78 centavos. Ok? Eu tô usando aqui, vou estar usando aqui, uma cola spray. Essa cola spray tá saindo 33 reais e 34 centavos. Vai anotando aí, se você é muito matemática, você vai acertar esses números aí. Ok? Vou estar usando também, uma cola fórmica de um litro. Tá saindo no dinheiro, 24 reais e 40 centavos. 24 reais e 40 centavos. Essa cola, galera, é para o quê? Para estar colando, passando na madeira. Vamos passar cola na madeira. Depois, vamos passar uma camadinha mini leve, bem um pouquinho grossa, né? No estufado e depois tá colando, ok? É por isso que vamos ter que usar a cola. A cola spray, só para a gente fazer o arremate. Porque na segunda-feira agora, estarei postando, ou na terça-feira agora, estarei postando o vídeo como que foi feita a costura de uma cadeira gaming que eu fiz. Boa caramba ali, ok? 2 metros do couro tá saindo 55 reais e 60 centavos, ok? Galera aí, tem um negócio aqui que eu não sei o nome, mas olha só como tá saindo. Tá vendo aqui, ó? Como tá saindo, ó? Eu não sei nesse daqui não, mas o preço dele tá saindo esse daqui, ó. Tá vendo? E a espuma, galera? Isso aqui é espuma, ó. A espuma de 5 centímetros, ela tá saindo, ó. Isso aqui é um cartão. Isso aqui é um dinheiro, ó. Tá vendo? 178 reais. Mas eu consigo um descontinho até 160 reais. Essas espuma de 5 centímetros aqui, galera, eu consigo fazer, ó. Eu consigo fazer a parte da cadeira todinha. Essa parte aqui, ó. E eu consigo fazer essa parte aqui, ó. Se eu saber aproveitar bastante espaço, de repente eu consigo fazer até duas cadeiras. Então, pra mim, tá compensando. E o preço da cadeira está saindo nada mais e nada menos que... O preço da cadeira caseira está saindo 322 reais, ok? Caso você for levar pro estufador, deve sair uns 400 reais e você entra no material, o estufador, entendeu? Então, no caso, pra mim, ó. Eu tô gastando 322 reais pra fazer completamente uma cadeira da cadeira ali e colocar só um estufado aqui, ó. Só um estufado de 5 centímetros. Então, pra fazer a pena, ok? Eu vou estar fazendo o quê? Uma cadeira... Vou deixar a cadeira ponta da cadeira ali e... Um pano e vou estar botando um estufado nessa cadeira aqui. Então, completamente, passa aí quase uma cadeira, duas cadeiras pra mim. O que acontece, galera, né? Se eu for levar um estufador, se eu for levar pro traqueceiro, ele vai cobrar aí a costura muito cara. 400 reais. Aí vai sair uns 522 reais a mais ou menos a cadeira. O que eu vou começar a costurar. Lembrando a vocês, galera, que eu tenho um vídeo ensinando como você tá fazendo cadeira game igual àquela dali. Tenho vídeo ensinando como você tá fazendo cadeira game desde o porco. E ensino também a fazer os moldes da cadeira pra você tá fazendo aquela cadeira. Aqui é qualidade. Vocês podem ver a cadeira como você tá feito, né? Então, galerinha, quando acabar esse vídeo tutorial da cadeira game, eu vou trazer mais vídeo ensinando fazer cadeira game. De qualidade, trazer um vídeo de qualidade melhor pra vocês, uma explicação melhor. Depois que eu terminar o passo final da cadeira game, que é o passo 6, o último. O que acontece, galerinha? Eu vou trazer mais vídeos de qualidade ensinando você tá fazendo cadeira game. Vou fazer o seguinte, toda terça-feira eu vou postar um vídeo ensinando a fazer uma cadeira game. A continuar tirando o balde. E eu vou fazer uma live no sábado, ou de repente eu jogo no domingo também. Pra ficar fazendo, ensinando a mesma coisa que a terceira-feira, porém ao vivo. Lá o que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, se você não quer perder esses vídeos que eu vou estar assinando a minha cadeira game, caseira. De repente você pode estar botando pra reviver. Fica comigo, pois vocês não vão se arrepender. Deixa seu like se você estiver gostando. E se vocês gostaram de verdade mesmo, se inscrevam no canal. E não se esqueça, tem que ativar o sininho de notificação. Senão o YouTube vai tirar a sua inscrição. E você não quer perder vídeo como esse. Quer? Quer? Não quer, afinal. Então, vem pra LaGamesDark1 que você aprende. E... Vamos lá comigo, galerinha da LaGamesDark1. Valeu! Mas eu brinquei agora, hein? Mas eu brinquei agora, hein? E aí